A Volac, voluntários de apoio no combate ao câncer de Indaiatuba, fez o lançamento do Rock'n'Heart 2024 nesta quinta-feira, dia 27 de junho, no Indaiatuba Clube. O festival, que comemora os 30 anos da entidade, vai acontecer no Indaiatuba Clube mesmo no dia 31 de agosto, com shows de seis bandas. Nossa, Patrícia, é muita alegria a gente estar aqui mais uma vez fazendo o lançamento do Rock'n'Heart, que está na nona edição, são dez anos, infelizmente um ano de pandemia nós não fizemos, mas sempre a cada ano melhorando e aprimorando o nosso show. Esse ano nós vamos fazer, na verdade, um festival. Serão seis bandas tocando no dia do evento, em dois palcos diferentes. Então a ideia é, não haverá intervalos entre as bandas. Uma banda toca no palco principal, a outra já se prepara no outro. Começa a outra, o palco principal é preparado para a terceira atração. E assim vão trocando as bandas sem ter interrupção na diversão para o público. E também teremos a participação da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Então, eu acho que foi um convite do Gilton, dos ancestrais. A gente já tem uma parceria com eles, principalmente com a Orquestra Jovem. A gente vem fazendo muitos concertos com eles, quase todo ano a gente faz com eles. E aí surgiu essa ideia de fazer aqui na Volac. E a gente abraçou essa ideia. Então vai ser um concerto com músicos da Orquestra Jovem e também da Orquestra Sinfônica. A gente vai fazer uma junção, tanto a Orquestra Jovem quanto a Sinfônica. A gente é da mesma instituição. E a gente achou importantíssimo isso. Então a busca da Orquestra também é sempre trazer esse encontro com a comunidade. E acho que esse tipo de evento, com a Volac, juntar forças, acho sempre muito importante. Eu conheço bastante o pessoal da Volac. Então, assim, que dispensa muitas apresentações, né? Que é uma entidade aí que faz um trabalho maravilhoso. E a gente quer presentear o evento Rock'n Heart desse ano de 2024. Com o nosso tributo, Legião Urbana, né? O Ancestrais, com a Orquestra Sinfônica de Indaratuba. Eu acho que é um propósito maravilhoso, primeiramente, de estar ajudando e da gente poder trazer essa energia desse show para as pessoas. Porque, assim, às vezes a gente tem outros tipos de show. A gente tem um show de rock nacional, toca até algumas internacionais. Mas, por que o Legião Urbana? É impressionante. Quando a gente faz o tributo Legião Urbana, a energia que a gente recebe, pelo todo o legado que a Legião Urbana trouxe, da música da simplicidade, mas de mensagens inteligentes. É uma banda que, assim, ela vem avançando gerações, né? E a gente tem um resultado de energia do público que a gente não tem em nenhum outro estilo que a gente toca ou outro show que a gente faça. Então, assim, a gente vai estar no Rock'n Heart 2024, com a Orquestra Sinfônica. E esperamos vocês lá, de coração aberto, para esse propósito. E eu conto com todo mundo. O festival, na verdade, foi uma ideia que as próprias bandas nos trouxeram como uma forma de trazer algo diferente e melhorar ainda mais o show. Porque a gente tinha as bandas que foram as criadoras do evento, que é a Confraria e a Unha Encravada, e tinham sempre as bandas convidadas. E aí, esse ano, a gente falou, não, então vamos trazer algo mais para que o público realmente se divirta e curta o nosso show. Outra coisa importante esse ano, Patrícia, o evento vai ser no sábado, porque ele é sempre, tradicionalmente, é na sexta-feira. E esse ano, em Dayatubank, gentilmente, você deu o sábado para a gente. Então, as pessoas vão ter mais tranquilidade de ficar e aproveitar o show até o final, porque no domingo vai poder descansar. 31 de agosto, sábado, a partir das 19 horas. Então, a primeira banda deve começar a tocar às 19h30. Teremos aí uma surpresinha para os primeiros que chegarem, para a gente atrair esse público mais cedo. Então, serão seis atrações, como eu disse, a banda Confraria, banda A2, banda Unha Encravada, Os Ancestrais, com a Orquestra Sinfônica. E teremos duas bandas cover. O Queen, que já tocou na live, na época da pandemia, e volta esse ano presencialmente. E também uma banda cover do U2, muito conhecida, que também vai ser bem bacana e vai trazer mais coisas boas para o nosso show. Nosso adesivo, Rock'n Heart Festival, eu vou. Então, quem quiser também pegar o adesivo na Volac para ajudar a divulgar, a gente agradece imensamente. Então, para garantir esse ingresso, como é que faz? Você está vendo a partir de hoje mesmo, né? Isso, as vendas já começam, então tem a opção de comprar online pelo site da Quero Dois Ingressos. Tem o ponto de venda na Volac, como todos os anos. Então, de segunda a sexta, das 8h às 17h. E aqui na Secretaria do Clube, que aí tem um horário mais estendido durante a semana. E a opção também de comprar aos sábados, né? Então, pode ser adquirido dessa forma. O ingresso simples vai ser R$ 60,00. O kit, ingresso, mais essa linda camiseta, R$ 90,00. E se a pessoa quiser a comodidade da mesa, ingresso, camiseta e mais um lugar na mesa, R$ 130,00. O objetivo do show é justamente levantar fundos para os nossos projetos. Então, para quem ainda não conhece a Volac, nós somos uma organização da sociedade civil que dá apoio a pacientes com câncer. Não só o paciente, mas a família como um todo. Então, esse paciente chega até nós, ou por indicação de amigos, por indicação da própria rede de saúde, né? A assistente social faz uma avaliação, entende a situação que essa família está passando. E aí a gente tem diversos benefícios para essa família. Então, desde a cesta básica, que é o essencial necessário, algumas medicações e temos também suplemento alimentar e principalmente a nossa equipe multidisciplinar. Então, nós temos assistente social, psicólogos, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeira, médica paliativista, que vai poder dar todo o apoio para essa família e para esse paciente para que ele passe pela fase da doença. E temos também grupos de apoio. Então, nós temos um grupo, os dois grupos são coordenados por psicólogos. Um para assistidos e familiares e outro apenas para os familiares, para que eles tenham um momento de cuidar do cuidador. Então, a gente dá esse espaço para eles falarem, colocarem para fora as angústias que eles têm e a gente poder dar esse apoio. E também algumas oficinas com o objetivo terapêutico e de geração de renda. Então, nós temos oficina de dança, temos oficina de costura criativa, oficina de patchwork e também a oficina de culinária, que ajuda também a dar esse apoio para essa família. Rock'n Heart, eu vou! Gente, olha onde eu vou! E você aí, vem aí com a gente também! Rock'n Heart, eu vou! Rock'n Heart, eu vou! Rock'n Heart, eu vou! Rock'n Heart, eu vou! Rock'n Heart, eu vou!